Samara Luana Santos, de 18 anos, João Paulo Silva Machado, de 26 e Carlos Rangel Alves, de 27, foram presos dentro do polo industrial de Aparecida de Goiânia. Eles fazem parte de um grupo responsável por quatro roubos a caminhões e cargas. Eles eram atraídos por essa plataforma, por pessoas que se passavam por empresários, em específico nessa associação criminosa mulher, se passava por empresária e tinha sua sede, a sua filial no polo industrial de Aparecida de Goiânia, evidentemente uma sede falsa. Os motoristas eram dopados e levados para um quarto de motel, enquanto os caminhões iam para o Mato Grosso do Sul, onde eram adulterados e depois vendidos em São Paulo. O caminhão ia parar, aí eles iam lá, iam só pegar o motorista com a cadeia do carro, e eu ia pegar a chave do carro e o documento e ia guardar do lado dele. A chave do caminhão? Do caminhão. Aí eles pegavam, iam me deixar lá perto da minha casa, eu ia embora e eles iam ir com o motel, ficavam mais um motorista. Em outro vídeo feito pela polícia militar, Carlos Rangel conta como conseguiram a arma usada nos crimes. Ele te mostrou alguma arma? Não, hoje não. Hoje que não, que nem estava vindo, que ele comprou aqui. Em um dos roubos, um caminhoneiro foi baleado. A vítima conseguiu empreender fuga, no momento em que ela teria sido abordada, e então os indivíduos realizaram o esparma de ar e fogo nas costas da vítima. Os crimes causaram um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Dois caminhões foram recuperados durante a operação. A polícia ainda deve prender outras pessoas envolvidas no esquema. Nós já temos a qualificação dos empresários, temos a qualificação dos receptadores, daqueles que adulteravam, tiveram já as suas prisões pugnadas. Hoje ainda nós temos grandes chances de prender o restante dessa associação criminosa.